E dançar ainda não é proibido, não, não queima O medo é o gema, felicidade não é problema E dançar ainda não é proibido, não, não queima O medo é o gema, felicidade não é problema Não, não, não queima O medo é o gema, felicidade não é problema Não, não, não é proibido, não Amém. Amém.